Olá, meus amigos do YouTube, aquela boa tarde, aquele forte abraço. Estamos aqui na Serra do Rio do Rastro, também conhecido como Serra do Guatá, como o Rio Guatá, porque pertence ao município de Guatá, que é no final da Serra do Rio do Rastro. Aqui tem muita pedra, muita coisa boa. Ah, esqueci. Fala comigo. E aí, tudo bem? Tranquilo? Estou sossegado. Eu vou fazer um vídeo aqui, mostrando um pouco dos minérios do local aqui. Não vou filmar lá para cima, porque tem um pessoal ali. O pessoal daqui não anda assim à vontade. Opa! Estou quase pelado aqui. Deus do livre guarde. Mas eu sei como é. Não é assim mesmo, é o jeito. É o jeitão da madeira. Será que... E aquele parente que já foi embora? Aqui, ó. Então a gente acha esse tipo de pedra aqui. Eu não sei se está dando para ver, porque o celular... Aqui está a 40 graus de temperatura. Ainda bem que... Ainda bem que... Estamos na água, né? Se não, não dá para aguentar. Mas tem muita pedra interessante aqui. Mas muita, muita, muita. Aí eu vou fazê-la para baixo. Olha aqui cada formação incrível de pedra. É tudo pedra assim. Voltamos aqui. Ele passou para outra memória. Olha aqui. A gente acha muito desse tipo de pedra. Vou fazer uma tomada ali. Espera para baixo ali. Desculpa, desculpa. Olha aqui, ó. Esse tipo de formações. Guardes, né? Muito lindo mesmo. Já vou voltar novamente aqui com o nosso garimpo aqui. Rio do Rastro. Olha. E pior que aqui, não dá para ver, mas são micro geodos, né? Dentro da pedra, ó. Aqui, ó. Micros geodos. Beleza, né? Então tá bom. Daqui a pouco eu volto. Olha só, pessoal. Que bacana, né? Que bacana. Eu lembrei agora do meu amigo de novo, Drosio Varela. Não sei porque, quando eu falo que bacana, eu lembro dele. Ah, lembrando a todos os inscritos aí. Agradecendo a todos os inscritos. As visualizações. Um abraço a todos. Aquele salve a todos. Extensivo aí. Eu acho que o vídeo já atingiu 7 mil. É que onde eu estou agora, não dá. Isso, cai tudo. Não dá para... Não tem área, entendeu? Então não dá para mim entrar no canal. Muito menos para baixar o vídeo. Olha que bacana, gente. Isso aqui é o Rio do Rastro. Também conhecido como Rio Guatá. Que pertence à cidade de Guatá. Daqui nós vamos embora, né? Terminou a aventura. Uma aventura de 5, 6 dias. Sei lá, mais ou menos. Por aí. Sei lá. Acho que o povo está meio atrapalhado. Agora vocês querem ver o Frieza garimpando? Demorou. Demorou que eu vou mostrar para vocês como que eu garimpo. Aí não vai ficar bom, não. Porque... Que pedra leve aqui. Já volto. Já estou caindo. Começando o vídeo aqui. Então, pessoal. Vamos terminando por aqui, então. Mais esse vídeo. Na nossa linda Santa Catarina. Olha cada pedra. Interessante. Que é uma atrás da outra. Que a gente não leva porque a gente sabe que... Não tem um valor assim... Venal, né? Mas um valor... Para colecionadores. Olha que bacana. É muito tipo de pedra diferente. Muita coisa. Mais uma vez aí. Eu quero agradecer aos inscritos. Agradecer as visualizações. Agradecer ao nosso amigo Voi. O nosso amigo Voi lá do Vovoi, né? Pensão Vovoi. Bacana. Muito bacana. Fomos muito bem tratados lá. Muito obrigado. Aquele abraço. Ô, Vovoi. Tamo junto. Agora o que eu vou fazer? Vou mergulhar nessa água transparente aqui. Depois eu vou embora. Fiquem com a visão geral de tudo. E se despedindo aqui, né? Desse... Não do estado de Santa Catarina. Mas desse local. Maravilhoso. Muito bonito. Quero mandar um abraço aí ao Solto. 1960. Ô, Solto. Aquele abraço, amigão. Mandar um abraço aí. A Regina. Ô, Regina Célia. Sempre seguindo a gente aí. A todos, né? A gente começa a mandar um abraço aí. Geralmente as pessoas ficam bravas. Porque a gente não lembra de todos, né? Lembrar de quase 7 mil inscritos é muito difícil. Mas tem um monte de pessoal que a gente vai mandando aquele salve assim parcelado, né? Porque não tem como mandar para todos. Eu espero que todos entendam. E peço mil desculpas. Tá bom? Com essa paisagem bonita eu vou me despedindo aqui. E fala comigo. E aí E aí